Minha gente, na última quinta-feira nós fomos surpreendidos aqui em Linhares com o fechamento de uma grande loja de rede, capixaba, a Eletro City, no centro de Linhares, uma loja que já estava aqui há alguns anos, empregava muitas pessoas e de repente essa loja fechou as portas, a exemplo também da D&D e aqui também recentemente no shopping de Linhares tivemos o fechamento de outras grandes lojas de ponta de rede que empregam realmente muitas famílias. Para avaliar um pouquinho essa situação que acontece aqui em Linhares, está conosco o presidente do sindicato dos lojistas do comércio de Linhares, o seu Wilson Pessoa. Tudo bem, seu Wilson? Tudo bem. Seu Wilson, que avaliação a gente pode fazer desse momento? É algo assim que pega muita gente de surpresa, sobretudo o consumidor, por exemplo, a Eletro City, uma grande loja, uma rede capixaba forte, que infelizmente encerrou suas atividades de maneira rápida e abrupta. Eu quero, Luciano, cumprimentar a TV Sim, dar essa oportunidade, comentar os seus ouvintes e falar sobre fechamento de empresas e tudo, a gente fala isso com muita tristeza. Linhares sempre foi um município muito ativo comercialmente e várias empresas acreditaram e acreditam em Linhares. Linhares, eu não acredito que tem decadência nesse caso. A Eletro City, ela é nacional, está atingindo Linhares também, e por outro setor, a Grande Vitória, várias empresas encerraram suas atividades por questão de custo, carga tributária. E isso a gente recebe com muita tristeza porque gera o desemprego. Quando gera o desemprego, a preocupação é maior que vai ter menos comprador, por isso que fechou as empresas. É uma cadeia, né? É uma cadeia. E quando desemprega, um, automaticamente, tem outros que dependem daquele emprego também. Entendi. A família, a família... A esposa, mais os filhos. É, vai, o colégio que precisa pagar e vários outros setores, né? Então, a gente clama por isso. Quem sabe as coisas podem melhorar e são a época que a gente espera melhor. Pois é, a gente fala com relação ao comércio, porque o comércio de Linhares, sobretudo, diferente até da Grande Vitória, que começou mais cedo essa questão de demissões, até porque é um comércio maior também. Mas, Linhares, aqui o comércio vinha resistindo bravamente, com muita dificuldade, a gente sabe muito bem disso. Mas, infelizmente, parece que essa crise veio e, assim, de maneira implacável, né? Ela atingiu, de modo geral, né? E Linhares não ficou, não foi diferente. Porque, Linhares, nós tivemos aquele comércio nervoso, muito agressivo, onde chamou a atenção de várias outras empresas e abriram suas filiais aqui. Sim, claro. Quando tem a matriz naquele local, ela tem mais uma resistência. Então, quem, as empresas que fecharam aqui, você pode ver que são empresas que vieram de fora e abriu suas filiais aqui. Claro. Se deram muito bem e tal, agora, fracassou, então estão retornando. Quem sabe se as coisas não melhorarem... Elas voltam, né? Elas voltam, né? Elas voltam, é isso aí, tem que estar braços abertos agora. Agora, o que o sindicato vê com relação a essas demissões? Elas podem se estabilizar ou vocês temem que mais demissões ocorram no nosso comércio, Elcio? Olha, tem fatores interessantes, né? Tem até o fator político, né? Nacional. Nós temos, hoje, o que agrava mais aqui, eu diria que seria seca. Nós temos estiagem muito grande. Prejudica muito, né? O comércio no varejo, no geral, ele depende muito também aqui em Liana. Nós temos várias indústrias que sustentam, mas a parte da agricultura, pecuária, isso sobra muito para o comércio. Sem dúvida. Ainda mais nessa época que está iniciando o coleta. É a época do comércio melhorar. Muitas pessoas, hein? Na pão de café e outros, então isso aí tudo... Ajuda a movimentar o comércio, né? O movimento ao comércio. E temos ainda mais, essa semana, é uma semana muito especial. Semana do dia das mães, né? É uma segunda data maior que o comerciante tem durante o ano, seria agora e depois Natal. Essas épocas são muito propícias para as vendas se melhorarem. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque a gente já está na semana do dia das mães e costuma, como o senhor mesmo diz, né? A segunda data mais importante para o comércio varejista. Como é que está a expectativa, né? O comerciante acredita que vai ter... Eu imagino que não igual a anos anteriores, mas pelo menos para, digamos, salvar a lavoura nesse final de semana. Na verdade, nós já nos preparamos para aumentar o horário, né? Normal, nós temos uma comissão de trabalho local junto ao sindicato dos empregados do Comerciante do Santo, em que aumentamos o horário, né? Dentro do próprio acordo coletivo, esperando realmente uma melhora. E é mais uma oportunidade que o cliente vai ter de visitar as lojas desses dias, que está dentro do acordo até as 19 horas, no sábado até as 16 horas. Olha que bacana. E isso já foi tudo acordado antes, prevendo realmente essas datas comemorativas. Uma forma de poder atender bem aos clientes que forem ao comércio. Agora, o senhor citou aí a questão política. O senhor acha que... Até que ponto esse embrólio, né? Esse impasse, na verdade? Porque a gente, o país... Aliás, vários convidados que a gente tiveram conosco, dizem que o país está paralisado. O senhor concorda com isso? Até que ponto isso influencia a nossa vida aqui no município de Linhares? A política de Linhares é um nível nacional, né? Sim, eu falo isso em relação à Brasília. Brasília e tal. Porque a incerteza era muito grande. Nós não sabemos do que vai ocorrer, se tem o impeachment ou não, se vai ser favorável ou não. Tudo depende do decorrer desses momentos. A esperança é aquela que não pode acabar de imediato. É a última que vai morrer. E nós temos esperança que essas coisas melhoram, sim. Está todo mundo naquele sentido, assim, aguardando os próximos capítulos. É, está aguardando. O que acontece? A gente acompanha todo dia e tal. A novela, ela tem que acompanhar. Então, estão acompanhando. Eu espero, se Deus quiser, as coisas melhores, sim. Porque pior, já está até difícil, né? É, a gente vê. Eu não penso em piorar, não. Só melhorar, sou muito otimista. Inclusive, lá do comercial, nós vamos ter dias melhores. Deus ajudando que vem chuva. É o que esperamos. Ele reanima o nosso produtor e o comércio vai se sentir satisfeito com isso. O senhor citou a colheita do café. A gente tem uma agricultura forte, bastante diversificada. Mas o café, ele ainda é uma força muito grande para o nosso comércio, né? Predomina. Nesse momento, sim. Épo de colheita, sempre foi positivo para o comércio, de modo geral. Esse ano ainda deu para ver como é que está? Ou é porque também a gente está muito no início da colheita, né? É, ainda, praticamente ainda iniciou, né? Mas a gente vê os produtores falarem justamente por causa da estiagem, a falta de água. A queda da produção. É, vai ter uma quebra, né? Mas se o preço talvez manter, quem sabe uma coisa ajuda a outra. Acaba ajudando a outra, né? Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do seu Wilson Pessoa, presidente do Sindicato dos Logistas do Comércio de Linhares. Falando desse cenário de desemprego aqui para a nossa região, fechamento dessas grandes lojas. Ele reforçou que são lojas de rede, né? A matriz não está em Linhares. Agora, o comércio nessa estrutura familiar que tem aqui em Linhares, lojas que já tem 30, 40 anos, a gente vê assim que o pessoal tem resistido bravamente, né, seu Wilson? É, a tradição mantém, né? Nós estamos comércios de 50 anos, né? Fazendo de tudo ali para... É difícil viver no país, né? Tanto há tempo. E Linhares resistindo. Linhares é boa, a praça é muito boa. Eu tenho quase 50 anos de Linhares, venho aqui através do comércio, estou no comércio. Poxa, que bacana. Continuo, né? E tenho fé em Deus que as coisas melhoram. E essa semana, se me permitindo, dentro do horário, já falamos, né? E que o nosso cliente vem para Linhares. Linhares é um comércio que se combara com a capital. Nós temos tudo aqui hoje. Sim, oferece tudo, né? É, oferece tudo. A estrutura é muito boa, de todos os comerciantes já se prepararam. com renovação de estoque, novidades, né? Todas as áreas. Então, vamos fazer um Dia das Mães bem mais feliz. Bem feliz, né? E eu quero deixar a minha homenagem às mães, né? Tá certo. Mãe dos meus filhos, a mãe de todos os filhos. Nós temos que agradecer muito por existir, por causa delas. Que maravilha. Feliz Dia das Mães. Tá, jóia. Seu Luiz, muito obrigado pela presença aqui no nosso telejornal, viu? Eu que agradeço à TV Sim, ao C. Cláudio, toda a equipe, nos dar essa oportunidade de estar falando aqui em nome do Sindicato Logístico do Comércio de Linhares. Embora eu queira fazer uma ressalva. Saiu uma reportagem hoje, em jornais, né? Sobre sindicato. E ali afeta todos. Mas eu tenho um sindicato que realmente ali não condiz. Eu sou patronal do Sindicato Logístico do Comércio de Linhares. Filiado da Federação do Comércio do Estado de Fisano, nos dá todo o apoio. Só não tem o apoio desses valores tão altos, igual foi publicado aí, no nosso caso. Mas cada caso é um caso. Claro, claro. Mais uma vez, obrigado, senhor Wilson. Obrigado, obrigado. Continue conosco aqui. Esta edição do Sin Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco. Mande sugestões de reportagens aqui para o nosso telejornal. Então, problemas aí da sua comunidade, sugestões de algum assunto que você acha que mereça um destaque aqui na Rede Sim, envie para o WhatsApp. Olha, o número aparece aí, 998-50-6060, para mandar vídeo, foto e os assuntos. O e-mail para enviar sugestões é pautalinhares.redesim.com. Todo o nosso conteúdo, os nossos vídeos, reportagens, você confere nas redes sociais, no facebook.com.br TV Sim Linhares, ou direto no YouTube, é só clicar TV Sim Barra Linhares. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho